Limite de x tendendo a 3 e x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Como que eu resolvo esse exercício, professor? Primeiro, você substitui 3 em todo lugar que tem x. 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 9. 3 ao quadrado, 9 menos 9 sobre 3 menos 3. 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Dá pra você fazer essa conta? Não, não dá. Não tem como você fazer essa conta. Não tem como. Eu tenho um problema nessa conta. Esse problema, essa coisa de 0 dividido por 0, a gente chama de indeterminação. Indeterminação. Está indeterminado. Não dá pra fazer a conta. Não dá. Mas eu quero. Não dá. Não. Não dá. Não tem jeito. E eu preciso resolver esse problema. Eu preciso. Eu preciso. Como que eu resolvo esse problema? O Eberson já falou. Fatoração. Ok, Eberson. Nós vamos usar fatoração nos primeiros exercícios. Mas depois a gente não vai mais usar fatoração. Não vai. Tá? O que o Glauco falou. Desde 2013, tento me formar engenheiro. Isso está acabando comigo. Me ajuda a me formar, por favor. Glauco. Vem com nós. A sua oportunidade é agora. Não sai daí. Daqui a pouquinho eu vou falar um negócio pra vocês. Segura mais 30 minutinhos. 30. Eu vou falar um negócio pra vocês que é muito importante. É muito importante. Se você quer se formar, segura aí mais 30 minutinhos. Olha só. Deixa eu resolver esse exemplo pra você primeiro. Primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça pra resolver uma determinação. Foco total em mim. O que eu vou te falar agora vai fazer você pelo menos saber o que você tem que fazer pra resolver um monte de limites da sua lista de exercícios. Um monte. Presta muita atenção em mim agora. Isso aqui é uma indeterminação. Eu costumo chamar isso de problema. Isso é um problema que eu tenho que resolver. Um problema. Sabe quem causa o problema pra mim? É sempre x. Sempre essa variável. E o oposto desse número. Por exemplo, x está tendo a 3. Quem causa o problema pra mim é x menos 3. Certeza absoluta. Sabe por quê? Porque eu sei. Se eu coloco 3 aqui. 3 menos 3 dá 0. Então quem está fazendo dar 0 é esse cara aqui. Esse cara é que está ferrando comigo. E se eu preciso resolver este problema, eu preciso arrumar um jeito de eliminar isso aqui. Tá, professor? Eu estou vendo x menos 3 aqui embaixo. Tá? Nesse exercício bobinho que eu estou dando para você, já tem x menos 3 aqui embaixo. Sabe o que eu preciso fazer aparecer agora? x menos 3 em cima. Para que eu possa cortar com o de baixo. Se eu fizer aparecer quem causa o problema pra mim em cima e embaixo, eu resolvo a minha determinação. Vou repassar pra você, porque você não prestou atenção. E isso vai fazer você resolver metade da sua lista. Você tem que pensar em quem causa o problema. Quem causa o problema é x e o oposto desse número. Qual é o oposto de 3? Menos 3. Se eu faço aparecer em cima e embaixo, eu corto um com o outro. Se eu corto um com o outro, eu resolvo o problema. E a gente é feliz. Vamos ser felizes? Vamos ser felizes? Vamos ser felizes. Vamos ser felizes? Ok, meu querido. Aqui embaixo, eu já tenho o x menos 3. Então, eu preciso fazer aparecer em cima. E eu vou fazer aparecer aqui através de uma fatoração. Fatoração. É o seguinte. Se você fizer isso aqui. x. Vamos pegar a coleta. a menos b vezes a mais b. E fizer a distributiva. Vamos fazer aqui passo a passo. Porque eu falei para você entender o que estava aqui. Só precisava somar o 2 mais 2. Então, vamos supor que você não soubesse isso aqui. a mais b vezes a menos b. Estou multiplicando duas coisas. Duas coisas. Uma está somando, a outra está subtraindo. Mas são iguais. Se eu fizer aqui a distributiva, a vezes a ao quadrado. a vezes menos b, positivo com negativo, dá negativo. Menos a b. b vezes a. b vezes a é a mesma coisa que a vezes b. Vou perguntar para você de novo. 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3? É, né? Não importa a ordem, né? Não importa. b vezes a é a mesma coisa que a vezes b. Então, vou colocar aqui. Mais a vezes b. b vezes b dá b ao quadrado. Mas positivo com negativo, dá negativo. Quanto que é menos a, b com mais a, b? Quanto que é menos banana com mais banana? Quanto que é menos um carro com mais um carro? Quanto que é menos um dólar com mais um dólar? Dá zero. Ou seja, a mais b. Eu vou colocar em cima. Vou apagar esse exercício aqui, tá? Vou pôr em preto que a gente vai usar mais. A mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Ok? É igual. É igual. Por que que eu tô dizendo para você isso? Porque olha só. Do lado direito para o lado esquerdo. Do lado direito. Você vai olhar do lado direito para o lado esquerdo. O que aconteceu? A ao quadrado e eu tirei a raiz, virou A. B ao quadrado e tirei a raiz, virou B. Jovem, o que importa é que tirou a raiz. O que eu tô tendendo a dizer para você é o seguinte. Se eu tenho aqui x ao quadrado menos 25. Aqui tá o número ao quadrado? Não tá, mas não importa. O que importa é que daqui para cá eu tiro a raiz. Raiz x quadrado, x. Raiz de 25, 5. Continuou aqui. Continuou aqui. Só que um é positivo e o outro é negativo. Na verdade, na escola, eles ensinam desse jeito aqui para ficar mais prático para você. Mas a realidade, a realidade mesmo é que é o seguinte. Se eu tiver uma subtração, uma subtração de número para o outro. Uma. Eu tenho certeza que isso é a raiz desse cara mais a raiz do outro. Por que eu não tô tirando a raiz daqui para cá? Raiz de A ao quadrado da A. Vezes a raiz desse cara menos a raiz do outro. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Só troca aqui. Aqui eu tinha colocado desse lado a subtração. Eles ensinam com esse quadrado para ficar mais prático para você entender. Que o cara nem aprendeu raiz ainda quando ele tá vendo isso. Mas na verdade, daqui para cá o que eu faço? Eu tiro A raiz. Raiz de A ao quadrado, A. Raiz de B ao quadrado, B. Raiz de F quadrado, X. Raiz de 25, 5. Aqui só inverte o lado. Raiz de A, raiz de A. Raiz de B, raiz de B. Ok? Mas não vamos focar nesse cara aqui de baixo agora. Só foca ali no de cima. Só tem um produto notável que eu falo para os meus alunos gravarem. É esse. Que é o mais simples. Ele é tão simples que vale a pena ser gravado. Grava esse produto notável. Essa quadrada... Não é quadrada de fé. O nome desse cara é quadrada de diferença. Quadrada de diferença. Isso. Quadrada de diferença. É a fatoração. Não é produto notável. Mas enfim. Olha só. Vamos olhar. Aqui eu tenho X menos 3. Não tenho. Aqui é X ao quadrado. Tiro a raiz de X quadrado. Deu X. Aqui é 9. Tiro a raiz de 9. Daqui não vai olhar, né? Vou colocar aqui em cima para ficar mais prático assim. X ao quadrado menos 9. Vai virar. Raiz de X quadrado, X. Raiz de 9, 3. Um vai ficar positivo. O outro vai ficar negativo. X mais 3 vezes X menos 3. Pergunto para você. Apareceu quem eu queria que aparecesse? Apareceu o X e o oposto desse número? Apareceu. Eu tenho certeza absoluta que agora, nesse momento, nesse instante histórico, histórico, que eu vou poder cortar este com este, porque está multiplicando. É só por isso que eu posso cortar. E aí vai me sobrar limite de X tendendo a 3. De X mais 3. Eu consigo resolver em determinação. É só eu substituir de novo. Deu 3 mais 3. 3 mais 3 é 6. Acabou está resolvido. Eu eliminei o problema. Quando eu fiz isso aqui, eu acabei com o problema. Eu acabei com quem fazia dar zero sobre zero. Acabei. Acabei. A matemática é linda. Resolvi o problema, eu consigo resolver o limite. É só substituir. Só substituir. Detalhe importante. Observa. Cada vez que eu vou resolvendo o meu limite, eu repito esse texto aqui. Limite X tendendo alguma coisa. Eu só paro de escrever no momento em que eu substituo o número. Subscrituir aqui, nesse passo, eu não escrevo. Vou aqui. Subscrituir, não escrevo. Durante todo o restante, eu tenho que escrever limite de X tendendo a tal coisa. Era só isso? Sim. Neste exercício, era só isso. Neste. Neste. Neste exercício, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que escrever limite de X tendo a tal coisa, eu tenho que dizer, eu tenho que